Música Queridos amigos e irmãos, celebramos o quinto domingo do tempo comum. E neste domingo, a Igreja proclama a passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículos de 13. Jesus disse aos seus discípulos, Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal perde o gosto, com o que poderemos salgá-lo? Não serve para mais nada, serve só para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de uma vasilha, e sim para colocá-la no candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também vós, que a luz de vocês brilhe diante dos homens, para que eles vejam as boas obras que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Este é o segredo da felicidade. Tentar mudar aquilo que se pode mudar e acolher mais ou menos serenamente aquilo que realisticamente não se pode mudar. De fato, estes versículos sobre o sal e sobre a luz são a consequência da primeira lição pública de Jesus. Depois que iniciou oficialmente a sua escola, Jesus começou a abrir o livro do seu ensinamento. O tema da primeira lição era sobre a felicidade. São felizes aqueles que são pobres, mansos, famintos, misericordiosos. Hoje, para que apareça um pouco mais romântica esta frase, nós dizemos Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Audaciosa como primeira lição, certamente. Aquele início não aconteceu por acaso. Depois daquela série de exemplos impensáveis e inimagináveis, quase que absurdos, são felizes os pobres, os mansos, Jesus aumentou a dose. Olhou no rosto dos seus alunos, daqueles poucos que ficaram, e desferou o golpe final. Vós sois felizes quando vos perseguirem, e mentindo, falar mal de vocês. E nesta altura, pouquíssimos devem ter ficado para escutá-lo. Alguns alunos mais desaforados, que aí ficaram talvez porque na verdade não sabiam o que fazer naquele dia, ou talvez porque queriam aproveitar da ocasião para provocar e divertir-se um pouco com este novo mestre, chegado de um povoado de pescadores, devem lhe ter perguntado, exatamente como os nossos estudantes. Professor, nos dê alguns exemplos. Mas Jesus não se mexeu. E sem perder o ânimo e a coragem, começou a dizer, prestem atenção, olhem para cá, vejam esta pitada de sal e esta lâmpada, o que o sal e a lâmpada têm em comum? Pode ser que alguém, nesta hora, soltou até uma piada, uma risada. Mas no final, com doçura, Jesus deve ter dito algo que trouxe de volta a atenção e o silêncio. O sal e a luz fazem diferença. Vejam, vós, meus discípulos, vós sereis assim, sereis aqueles que fazem diferença. O sal e a luz transformam. Com eles, a realidade muda. Como seria uma sopa sem sal? Seria insoça, intragável? Onde vocês forem, disse Jesus, as coisas terão um sabor diferente. Onde vocês forem, as coisas aparecerão numa luz diferente. Será a tua vida, o teu estilo, o tom da tua voz, o teu olhar, que mudarão as coisas ao teu redor. O sal e a luz, e a luz, na verdade, não mudam as coisas por o interesse próprio. Mas, dizemos assim, mudam as coisas para que outros possam gozar delas. O sal muda o sabor para que outros possam saborear o alimento. A luz ilumina a sala para que outros possam se mover com segurança nela. O sal e a luz são o símbolo do discípulo que gasta a vida pelos outros. Um discípulo meu terá em seguida dito Jesus, um discípulo meu futuro, lá mais ou menos em 1930, dirá justamente que só quem vive para os outros vive responsavelmente. Isto é, vive de verdade. O discurso já estava se tornando muito perigoso. mas Jesus foi para a frente. O sal e a luz têm uma coisa em comum. O sal, enquanto dá sabor, desaparece. A luz, enquanto ilumina, se consome. Sim. Dar a vida é desaparecer. É colocar-se de lado. É perder-se. E naquela altura viu-se lá ao redor de Jesus uma mãe que arrastou a sua criança que estava escutando, fechou-lhe os olhos e a levou para casa. Perder-se. Aquela palavra que Jesus tinha dito. Perder-se. É uma palavra que nos espanta terrivelmente. Nós preferimos conquistar, ganhar, possuir, vencer. Mas Jesus devia estar um pouco fixado com esta palavra. Porque alguns meses depois ele retomou aquele discurso. Quem perde a sua vida por causa de mim e do Evangelho a encontrará. O nosso narcisismo velado ou ostensivo que seja nos impede de acolher esta palavra de Jesus. Quem procura a promoção da própria imagem ou do próprio ponto de vista não está disposto a perder-se. Mas então nem pode ser discípulo de Jesus. desculpa-nos Jesus, mas agora nós devemos ir para casa preparar o jantar. Meu marido está voltando para casa. Certo, minha querida, terá dito Jesus. E não esqueça de usar o sal com prudência. Porque o sal é como o amor. É necessário aprender a colocar na dose certa. precisamos aprender a não ser sufocantes, a não invadir a vida dos outros. Porque amar não é impor a própria pessoa ao outro, não é impor ao outro os próprios gostos, não é dar a todos o açaí só porque dele eu gosto tanto. Amar é perguntar-se toda vez. Mas isto é bom para o outro? Ele gosta? Também ele e ela gostam do açaí ou só eu gosto dele? Voltando para casa, eu tinha nos ouvidos ainda as palavras de Jesus. E me perguntei que sentido teria uma vida sem sal e sem luz? A que serviria a minha vida se não buscasse dar sabor àquilo que faço e se não procurasse fazer luz nas situações que encontro? Depois pensei que o risco é sério. Disse a mim mesmo que tantas pessoas e às vezes eu mesmo nós vivemos sem dar sabor às coisas. antes vivemos como aquela luz sufocada debaixo da vasilha exatamente como disse Jesus. Sim, mas eu não quero viver a vida toda debaixo de uma vasilha. Não é dito que todos apreciem sempre a minha sopa o que todos me agradeçam pela lâmpada que acendo. Mas certamente as palavras de Jesus me ajudarão a entender que eu contudo sou capaz de dar sabor e de iluminar. Dentro de mim tem energias, tem recursos, capacidade para mudar, mudar o rosto das coisas, para mudar o sabor e as perspectivas das coisas. E então, para ser feliz, posso começar quanto menos a não jogar fora o sal e a não sufocar a luz. E agora eu pergunto, a imagem do sal e da luz, o que diz para a minha vida? Há situações nas quais eu me deixo sufocar? Rezemos. Jesus, tu nos exortas a não nos instalar na mediocridade, no egoísmo, naquele pensamento deixa como está e nos pedes de sermos o sal que dá sabor ao mundo e que testemunha a perenidade e a eternidade do projeto salvador de Deus, a luz que aponta no sentido das realidades eternas, que vence a escuridão do sofrimento, do egoísmo, do medo e que conduz ao encontro de um reino de liberdade e de esperança. Senhor, no meio do egoísmo, do desespero e de uma vida sem sentido, fazes que nosso testemunho não seja insosso, cinzento, mas iluminado pela alegria do Evangelho. Que sejamos uma luz acesa na noite do mundo, apontando os caminhos da vida, da liberdade, do amor e da fraternidade. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.